Esmaiu suave Cabinda Deixamos luta de garrafas Era só um passatempo Mamá, papá Me perdoem pelos erros que eu cometi Eu perdi os amigos Por fazer coisas sem noção Quem tinha bilha era um cia E as dama era só colar Nós somos fortes Tantas coisas passaram por dor E não é surte Engana saber que cuida de nós Não importa, mas iria de dia O problema em casa não faltava E eu mesmo não entendia O que comigo estava a passar Cê ponta tá aí Alejo aí Pode ir go aí Cê ponta tá aí Alejo aí Pode ir go aí Pois tô bem de certeza Gana Zambi me permitiu As vizinhas diziam Esse filho não vai mudar Eu agradeço ao pai Agradeço a mãe A toda minha família Quem esteve comigo aí A ideia é seguir em frente Mostrar ser diferente Ser um homem potente Agradeço a minha família Dizer já não sou um cia Por vocês hoje estão em dia Não, 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 não